E aí galera, Mahamedyala aqui de novo. Alguns estados e cidades dos Estados Unidos são conhecidos por nevar bastante, né? Onde eu moro não. Onde eu moro neva, sei lá, 5, 6 vezes por inverno. E aí o que acontece quando neva um pouquinho é que fecha tudo, sabe? Então como hoje tá nevando bastante, minha academia tá fechada, não dá pra dirigir tanto tempo, não é aconselhável dirigir tanto tempo, eu moro tipo 30 minutos da academia. Então eu vou fazer um treino aqui na Goldin mesmo, vou dar uma malhada, vou fazer um treino que a Nicole me passou, pô, eu vou sair com o carro primeiro pra mexer, olha aqui como é que tá a brecha. E eu não tô de bota. É muita vontade de treinar, né não? Muita vontade de fazer força, mas é, porque tipo, tem que fazer, né, brother? Tô, tem uma competição agora, tem um ACB chegando aí, não posso dar mole. Por causa de uma nevinha dessa? Tá maluco? Cheguei! Uma coisa que eu tenho que confessar pra vocês, eu morro de vergonha de andar na rua com a câmera. Mas cheguei aqui na academia, nem fui no vestiário, vou deixar mais coisas aqui mesmo no cantinho. E é isso, tomou uma L-Carnitina aqui, ó. L-Carnitina, vocês já conhecem. É o meu pré-treino, é o que eu uso como pré-treino. Eu não falei pra vocês aqui no canal desse aqui ainda, já falei lá no Instagram. Eu fiz uma pesquisa gigante, né, de preços, de qualidade. Eu tava em dúvida entre o Beats, né, o Beats Studio e esse aqui. Tudo na faixa de 350 dólares, mais ou menos. Mas esse aqui, brother, não tem como comparar. O Bose. Não tem como comparar com nenhum outro fone que eu vi nessa faixa de preço. Então eu peguei esse aí, eu tô viajando muito, então fone com fio é complicado, principalmente porque agora eu uso um iPhone 7 e não tem entrada pra fone. Então, se o teu celular te carrega, tu fica sem música, ou tu carrega ou tu ouve música, pai. Então eu preciso de um fone Bluetooth, né. E esse aqui é o melhor, né. Então é uma coisa que vem a calhar também falar aqui. Mas é isso aí, eu vou aquecer aqui, ó, no ergômetro de braço, coisa que eu fazia na época de Pavanelli. Depois eu vou fazer um pouquinho de remo, também. E aí eu vou fazer o treino que ela me passou, então. Então é isso, rapaz. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.